Hoje vamos falar sobre o MXRF11 e as suas novas aquisições na carteira. E o porquê que ele comprou o HGLG11 como um dos novos fundos imobiliários que ele tem na sua parte difícil. No vídeo de hoje, todas as informações. Vamos ver o momento atual desse fundo imobiliário, se vale a pena investir ou não e o que esperar nos próximos meses de resultados do MXRF11. Mas antes da gente começar, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal para você sempre ser notificado quando um vídeo novo sair por aqui. Deixe o seu like e o seu comentário também ao final do vídeo de hoje. Eu estou aqui já com o relatório gerencial do MXRF aberto para a gente entender um pouco sobre tudo o que aconteceu com esse fundo imobiliário aí entre os meses de julho e agosto. Aqui já no início do relatório gerencial a gente pode ver algumas informações super relevantes. E uma muito importante aqui que está até em negrito é exatamente sobre o crescimento da base de cotistas do MXRF. Eu já venho destacando há um bom tempo que o MXRF será o primeiro fundo imobiliário a atingir um milhão de cotistas e nesse momento ele já está com quase 910 mil cotistas. Ou seja, abriu aí a contagem regressiva para ver até quando o MXRF chega aí nesse um milhão. Eu aposto que não deve passar aí de três ou quatro meses para isso acontecer, porque é um fundo imobiliário que todos os meses consegue uma quantidade muito grande de cotistas. Então é o maior fundo imobiliário em número de cotistas do Brasil. Aqui eles trazem mais abaixo algumas informações de compra da carteira de fundos imobiliários, da carteira de CRIs desse FII, mas é importante a gente entender alguns pontos antes da gente entrar nessa questão aí da compra do HGLG11 pelo MXRF. É preciso entender como é que esse fundo imobiliário tem a sua estratégia. E aqui a gente tem uma noção muito exata de como isso funciona. O MXRF, para quem não conhece ele a fundo, é um fundo imobiliário que tem mais de 10 anos de mercado e surgiu no mercado como fundo imobiliário não de papel, como a gente conhece hoje, mas sim como fundo imobiliário híbrido. Por isso que a gestão desse fundo imobiliário consegue investir em vários tipos de ativos diferentes, porque lá dentro das suas instruções e lá dentro das normas que a gestão pode investir, existe uma liberdade de fato para essa compra de ativos. E nesse momento ele está alocado dessa forma. 74% em CRI, que é a parte de papel do fundo imobiliário, 5% em permutas financeiras, 16% em outros fundos imobiliários e 5% em caixa. Então é assim que está distribuído aqui os ativos do MXRF11. Por isso que muita gente fala, mas é um fundo imobiliário de papel, por que ele consegue comprar outras cotas de outros fundos imobiliários? Exatamente por isso, porque a gestão deixa parte da carteira exatamente para esse tipo de estratégia, que é a estratégia de compra de outros fundos imobiliários. Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora de selic em queda, mercado de fundos imobiliários começando a subir, é uma estratégia muito boa e que com certeza vai trazer muitos frutos aqui para o MXRF11. Aqui mais abaixo a gente consegue entender um pouco mais como é que é essa estratégia de investimento em fundos imobiliários. E aqui eles trazem um comentário bem rápido aqui sobre o que aconteceu aí nesse último mês. No mês o fundo integralizou 60 milhões no FII Unidades Autônomas 3, fundo de estrutura similar a um CRI de estoque residencial, possuindo retorno de CDI mais 3,5 com risco de crédito. Então aqui a gente consegue ter algumas informações das mudanças aqui que o fundo imobiliário fez ao longo do mês e das compras em ativo. Por isso que a gente consegue ver aqui, o fundo HGLG11, o FII CSHG Logística, foi uma compra aqui na casa de R$17,16 milhões em cotas. Então uma compra bem grande que o MXRF fez, era um fundo que ele não tinha em carteira, que possui, e aqui eles justificam o porquê da compra, possui interessante prêmio no mercado secundário. Isso aqui quer dizer basicamente que a gestão do MXRF entende que o HGLG tem grande potencial de valorização, de crescimento, de renda ao longo dos próximos meses e anos e eu concordo bastante com isso. Além de boa liquidez, por isso que é um dos maiores fundos imobiliários do mercado, então a entrada e a saída, a compra e a venda é muito rápida, então a liquidez de fato é muito boa. Qualidade do portfólio também é outro ponto aqui destacado pela gestão do MXRF11. Então todos esses motivos fez com que o MXRF comprasse mais de R$17 milhões em cotas do HGLG11. E aqui está a distribuição de fundos imobiliários, a carteira de fundos imobiliários do MXRF. SPVJ continua sendo o maior de todos, mais de R$90 milhões de compras, R$69 milhões em LPL11. Depois, unidades autônomas 3, R$60 milhões de reais, que é a nova aquisição também. GTLG11, R$41 milhões, GAUG R$29 milhões, HB RH11, R$21 milhões, MANA11, R$19,480. E depois, HGLG11 já aparece aqui na lista, com quase R$18 milhões de reais, já está na lista aqui dos principais ativos, dos principais fundos imobiliários que o MXRF tem em carteira. Vamos acompanhar os próximos relatórios gerenciais para ver qual é a grande ideia da gestão do MXRF. Se é manter esse fundo imobiliário dentro da carteira para conseguir surfar uma onda de valorização, conseguir receber bons dividendos, porque o HGLG tem caixa, e um bom caixa ainda para ser distribuído até o final desse ano. E eu acredito que é isso que a gestão deve fazer. Mas isso aqui já nos traz algumas lições bem interessantes. que a própria gestão, pessoas extremamente qualificadas, profissionais de mercado, estão muito de olho dentro do mercado de fundos imobiliários como um todo e enxergam que o HGLG, que é um fundo imobiliário que está aí disponível para mim ou para você, investidores, pessoas físicas no mercado, poderem fazer a aquisição. Porque tem vários fundos imobiliários aqui dessa lista que investidores, pessoas físicas, não conseguem fazer a compra porque ele está restrito somente para investidor institucional. Então, nem sempre é possível comprar os mesmos fundos imobiliários, por exemplo, que o MXRF compra. Mas, aqui nesse momento, o HGLG é um dos que ele deixa aqui dentro da sua carteira que está aí à disposição do público em geral. Então, é uma compra bem interessante. Eu acredito que o MXRF acertou bastante, principalmente pelo momento do HGLG. Teve uma pequena queda aí nos últimos tempos. Então, preço muito bom. Então, comprando próximo a R$160,00 é um fundo imobiliário extremamente interessante. E a gestão do MXRF, e a gestão do MXRF, como a gente pode acompanhar nos últimos meses, nos últimos anos, vem trazendo muito resultado. Então, é uma gestão que transpira confiança para o mercado. Se a gente for dar uma olhada na questão dos recebimentos de dividendos no mês após mês, é um dos poucos fundos imobiliários de papel que consegue manter uma alta distribuição de rendimentos todos os meses. Então, a gente pode perceber aqui que de agosto do ano passado até julho desse ano, ele trouxe aqui dividendos muitas vezes acima de R$0,10. Foram poucos meses que ficou abaixo desse valor de R$0,10. E vem aí nos últimos meses entregando mais de R$0,12 por cota. Desde o mês de fevereiro, ele está aí na faixa de R$0,12 por cota. Então, o fundo imobiliário, que eu entendo que vale a pena você pensar em ter na carteira, mas muito cuidado com o preço. Levar em consideração esse fator PVP para a MXRF, eu acho que é muito crucial. Pagar acima do que ele vale em certos momentos, não vejo como uma boa ideia. Muitas vezes a gente acaba cedendo um pouco por conta do retrospecto, do histórico e do resultado do fundo imobiliário, mas deixa grandes oportunidades de fora. Existem vários fundos imobiliários de papel descontados que são tão bons ou às vezes até melhores do que o próprio MXRF. Mas, sem sombra de dúvidas, esse aqui é um ótimo fundo imobiliário, vem fazendo algumas mudanças dentro da sua carteira, boas estratégias e tem tudo para trazer muitos dividendos nos próximos meses. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você está achando do MXRF, se você é cotista ou não, se faz sentido a compra ou não nesse momento eu quero saber de você. Esse foi o nosso vídeo de hoje, até o próximo. Valeu!